Boa tarde, galerinha. Estamos mais uma vez aqui com a graça de Deus. Deus proteja todos, abençoe todos nessa tarde de domingo. Que todo mundo tenha uma tarde muito boa e um bom restante de fim de semana. Pessoal, hoje eu vou estar aqui mostrando as minhas mudinhas, pessoal, de tomate. Feita com 12 dias já, depois de plantada. Os tomatezinhos, pessoal. Eu vou estar mostrando depois, pessoal. Está vendo? Eu vou estar mostrando depois como você plantar ela num balde. Deixa eu também mostrar as mudinhas de alface. Olha aqui as mudinhas de alface. Eu vou estar fazendo, pessoal. Está vendo aí direitinho assim? As mudinhas de alface. Eu vou estar ensinando no próximo vídeo, pessoal, como você cultivar elas. Cultivar elas, pessoal, em garrafa pet. E dar bastante você. No próximo vídeo eu vou... Vai estar aí a esqueleto, a esqueleto já está me ajudando. Hoje tem folga ela que é domingo. Ela vai estar me ajudando. Eu vou estar mostrando a vocês como é que pode cultivar em garrafa pet. Você que não tem espaço aí na sua casa. Você que mora em apartamento em casa. Aí você pode cultivar. Qualquer coisa você pode cultivar na garrafa pet. Tendo um adubo adequado, a terra ou a areca, você pode chamar aí. Aí você pode, pessoal, pode estar cultivando na sua casa. Eu agora vou mostrar, pessoal, os cachinhos de uva. Alguém está aí... Ah, eu não consegui ver o cachinho de uva direito que o senhor está fazendo. Eu vou estar mostrando agora. Deixa eu botar aqui na frente. Olha. Olha que beleza. Está vendo, pessoal? É aqui. Veja aqui. É onde eu cultivo aqui no meu plantiozinho. Deixa eu mostrar mais aqui, pessoal. Estão crescendo, viu? Eu vou fazer o vídeo depois chupando uva daqui. Vocês já acreditam nisso? Deixa eu mostrar. Olha. Que beleza. Está vendo? Ha, ha. Ah, poxa. Está aí bonito. Estou orgulhoso do meu pezinho de uva. Olha. Coisa linda. Olha, pessoal. Meu pezinho de uva. Aí, pessoal, eu vou estar ensinando a você também. Se você quiser pé de uva também, não souber plantar. Se você quiser vir comprar também, eu dou as dicas também como você plantar. E o pé de uva não precisa, pessoal, ramar gigantescamente. Não precisa, não. Dois, três metros, ele já bota bastante uva. E você comprando pé de uva, eu dou a dica e forneço o adubo para você ir plantar. E ele pode também brotar num balde, pessoal. Não pode ter terra, uma caqueira grande, um balde, uma bacia. Qualquer coisa, você pode cultivar. Então, galera, dá o teu gostei aí, se inscreve no canal e nos ajuda aí na loja Pé da Serra. Valeu, pessoal.